E hoje, a nossa cozinha, quem assina é a Master Frius com a nossa chefe, Laís Eliane, que tá aqui comigo. Que saudade que eu tava de você. Beijo. Eu já voltei, beijos. Não é? Tô vendo que a receita de hoje tá daquele jeito, deliciosa. Daquele jeito, com aquele estilo nosso típico juninho. Ô, delícia. Uma receitazinha bem comum, mas ao mesmo tempo uma receita saborosa e que algumas pessoas ainda não sabem fazer. O que a gente vai fazer hoje? Uma paçoca de carne de sol. Ai, gente. Para todo o Brasil e o mundo. Assim também até um minuto de silêncio. Eita, delícia, gente. Quem assina hoje aqui a nossa cozinha é a Master Frius. E você sabe que a Master Frius tá presente em todas as casas, supermercados, mercadinhos. Então, bora de receita junto com a Master Frius? Os melhores sabores com a Master Frius. Oferecimento Master Frius. Voltamos, gente. Bom, e a gente vai fazer hoje com a nossa querida Laís, a nossa chefe que assina a cozinha hoje da Master Frius, uma deliciosa paçoca. Qual a carne ideal pra gente fazer paçoca, Laís? Carne de sol. Carne de sol. A gente tá usando aqui o da Master Frius e o colchão mole. O colchão mole. Isso, mas a gente pode usar até o colchão duro. O interessante é que seja uma carne que não tenha gordura, porque como ela vai ser desfiada, a carne com gordura não tem como tá desfiando. Ela é boa pra fazer uma marisabel, a carne igual, mas pra nossa paçoca a gente precisa de uma carne magra. Um colchão mole. Um colchão mole. E esse aqui nós estamos usando é o colchão mole. Esse aqui, gente, é da Master Frius e você sabe que na Master Frius tem todos os tipos de carne que você quiser, pensar, desejar pra levar pra sua casa, pro seu mercadinho, pro seu comércio. A Master Frius tá presente aí no nosso dia a dia com produtos de mercearia e frios congelados ou resfriados também. Já já vou mostrar pra vocês minha geladeira aqui assinada também pela Master Frius, viu? Frango inteiro, corte de frangos especiais, carne bovina, essa que a gente vai fazer hoje, a nossa paçoca deliciosa. Suína, peixe, camarão, cordeiro, tem tudo, 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 tudo. Olha aí, e você aí de casa que está nos acompanhando, e você falou, eu quero ir até a Master Frius, vem nos fazer uma visita ou então pedir também pelo nosso telefone 999-9802-24. Sefone, eu posso pedir aqui pro meu comércio? Pode não, deve pedir pro seu comércio. 999-9802-24. A gente tem pra te oferecer os melhores produtos, produtos de qualidade, sabe, gente? Que a gente distribui aí junto a Master Frius. Vem fazer uma visita pra gente, já te convidei, vou te convidar de novo. A gente fica aqui na rua 15 de novembro, no Lourival Parente. Sefone, eu não tô conseguindo ir aí hoje, mas tô querendo fazer meus pedidos. Quero meu frango, quero minha carne. 999-9802-24, tá bom? Sefone, eu tô aqui em Altos, a Master Frius, vem aqui deixar a minha encomenda. Fala com a gente no WhatsApp. Fala com um dos nossos consultores. 999-9802-24, tá bom? Então, minha amiga dona de casa, pra você que tem o seu mercadinho, supermercado, ou se você vai no mercadinho e no supermercado, você vai perguntar, até no restaurante mesmo, em pizzaria. Vocês estão aqui com os produtos Master Frius, gente? Hein? Você tem que perguntar, porque é claro que a gente quer o melhor, a gente quer qualidade. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui. Minha geladeira Master Frius. Amo, acho chique minha geladeira Master Frius. Ó, esse queijo, eu sempre mostro pra vocês, gente, ó, Master Frius. Ele vem todo separadinho. Esse daqui é uma delícia. Eu adoro levar ele lá pra casa pro Rafael José, porque é em pequena quantidade. A gente deixa ele, ele vem assim, ó, todo separado, não gruda. Sensacional. Filezinho de peito de frango, ó, olha só a embalagem. Pra facilitar também, até o armazenamento, Master Frius, tá bom? Você quer levar aí, você tem seu mercadinho, seu comércio? Quer vender o filezinho de peito de frango com excelente armazenamento? Tá aqui, Master Frius. Tem o que? Cadê? Deixa eu pegar. Ah, esse aqui, gente, tenho que mostrar pra vocês. Ih, não dá pra pegar, não. Era um pacotão de linguiça. Ih, pra fazer feijoada. Ora, dá certo. Bom demais, viu, gente? Master Frius. Então, minha geladeira é cheinha de Master Frius e a sua também pode ser. 9,99, 98, 02, 24. O que que a gente já colocou aqui? Só o óleo e a manteiga. O óleo e a manteiga e margarina. Aham, margarina, né? Aí essa carne, ela já tá cozida e desfiada. É, como que a gente faz esse cozimento da carne pra fazer a paçota? Eu coloco na panela de pressão, certo? Entendi. E só, ó, tá grosseiramente ainda, porque como ela vai assar aqui, ela tá só cozida, né? Não deu ponto. Pra poder mostrar aqui pra vocês como é que faz. Então, ela tá desfiada grosseiramente. Aí aqui a gente vai assando e ela já vai desfiando. E vai desfiando, né? Isso. Como se fosse um assado de panela, a gente já faz esse cozimento mais rápido? A pessoa que eu tô fazendo em casa, com panela de pressão, ela já pode dar o ponto ali mesmo, porque ela já vai pegar aquele gostinho do cozimento da carne pra poder ficar mais saboroso. Mas como eu tinha que trazer pra vocês, a gente fez esse processo. Eita, já tô doida pra tomar. E gente, paçoca com café, né? Eita, mas é bom, paçoca com café. Vitor, e a paçoca? Vou aguardar. Pode, né? Pronto. Eita, já desfiou toda, né? Já desfiou toda. Aqui eu já botei até a cebolinha já pra... Eita, meu Deus, mas tá bonita. Eita, Master Frius, que essa receita de hoje tá danada. Deixa eu ver como é que tá a nossa paçoca. Menino, como você falou, vai desfiando mesmo, né? Vai desfiando. Aqui eu já coloquei a nossa cebolinha e a pimentinha de cheiro. Essa pimentinha de cheiro, ela é mais opcional. É só se a pessoa quiser mesmo naquele gostinho. Mas a cebola, ela é dar um toque especial. E vai o tempero que a pessoa preferir, né? Eu, na verdade, eu não aconselho muito colocar nenhum tipo de tempero. Porque a carne disso, ela já tem aquele gosto natural dela, né? Então, ela tem aquele sabor típico. Então, se a gente colocar algum tempero, pode sumir esse sabor dela, que é tão natural e tão saboroso. Vamos comer paçoca? Vamos, tá cheirosa. Tá cheirosa. Deixa, olha, minha gente, tá um cheiro tão gostoso aqui. Olha só. Ela já deixou ali uma pronta. Agora, a pergunta que não quer calar, qual a farinha que a gente usa na nossa paçoca? Aqui eu coloquei também uma manteiguinha da terra, que é o pulo do gato, tá? Que eu deixo aquele sabor especial. Eu costumo usar a farinha branca e uma farinha de ótima qualidade, né? Uma farinha bem seca. Por quê? Porque a farinha vai dar o sabor também especial. Se você colocar uma farinha ruim, vai ficar um gostinho não muito bom. Não precisa triturar a farinha, né? Eu triturei no liquidificador. Ah, eu gosto triturada. Eu gosto porque ela fica mais fininha. Eu não gosto de colocar ela grossa. Quando eu cheguei aqui no programa, eu já triturei minha farinha. Eu também gosto. E aí, eu coloquei na descrição dos produtos 500 gramas, mas não precisa essas 500 gramas. Vai colocando devagar, né? Isso. Pra não ficar uma farofa muito seca. Eita, mas tá bonita, gente. Pega aqui de cima. Olha aí, ó. Olha aí ela colocando... Eita, coentro, cheiro verde. Meu Deus do céu. Para todo o Brasil e o mundo. É com essa imagem que a gente se despede. Amanhã a gente tá de volta. Aff! Ai, ai, ai. Nossa cozinha hoje do Master Frios arrasou, hein? Ó! 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 Legenda Adriana Zanotto